Quero também, Sr. Presidente, nessa tarde, deixar registrado o lançamento da Frente Parlamentar, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviço. Faço aqui rapidamente um registro sobre o lançamento dessa frente que ocorreu na última quinta-feira lá na Câmara dos Deputados. O deputado federal Laércio Oliveira, que organizou a frente, é o presidente e me convidou para que eu fosse o vice-presidente. Eu aceitei com enorme satisfação. Só não pude, na quinta-feira à tarde, estar com ele, na quinta-feira de manhã, porque já havia assumido o compromisso como presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Meus cumprimentos ao deputado Laércio Oliveira, do PR, pela instalação da Frente Parlamentar. Aceito a vice-liderança com muita satisfação. Sei da importância dessa frente, que vai ampliar o debate sobre a legislação e propostas que afetam esse setor, tanto o empreendedor como também aos trabalhadores. Parabéns, parabéns, Laerte, parabéns, deputado. Estou com você nessa caminhada, fortalecendo o setor.